Música Fala pessoal do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui Neste Gamer na área trazendo mais um vídeo aqui da série Pokémon Emerald E ainda não vamos para a liga galera, estou aqui em Sotópolis Não vamos para a liga porque eu não sei ainda a equipe perfeita para Elite 4 Ainda estão os mesmos Pokémons aqui E no vídeo passado a gente capturou o Feebas, a gente explorou, acho que foi no vídeo passado que a gente explorou lá o navio abandonado E no vídeo de hoje vamos capturar dois Pokémons necessários para a gente poder ter o trio Regi lendário lá na frente É o Reliquente e o Weylord Mas antes disso galera, sobre evoluir o Feebas dá um trabalho do cacete Então quem quiser evoluir o seu Feebas fique à vontade Eu não farei isso por questão que eu não quero Dá muito trabalho cara, então é mais fácil cheitar o Feebas daqui né Enfim, vamos aqui pegar o Pokémon Reliquente E para você capturar você vem para a Sotópolis E ele vai estar por aqui galera, nesse fundo do mar aqui É só ficar passeando nessas gramas Que a gente encontra Sim, eu tinha pego um Clamper Também, eu estava olhando por aqui E tinha capturado um Clamper E apareceu um Tintão que eu não vou capturar Vamos aqui procurar o nosso querido Reliquente Outro Clamper Cara ele está por aqui, muita calma Calma, vamos explorar aqui ó Toda essa área E já tem para cá Não né Não tem mais de nada para cá não E ele vai estar por aqui galera Ao redor de Sotópolis né Por perto de Sotópolis Mais um Clamper Então vamos fazer o seguinte Quando eu encontrar o meu Reliquente Eu volto Beleza galera Voltei Estou eu aqui De frente para o Reliquente Demorou muito para Nem tanto né Mas demorou para aparecer E vamos começar atacando uma Ultra Bola nele Vamos lá Ultra Bola Acho que vai capturar level 20 Não Cara esse Pokémon ele é chato de capturar Ele demora É o lendário Olha só Ainda ficou Ainda resistiu Deixa eu usar aqui o Mets Cara eu acho que se eu der qualquer golpe Vai matar ele Deixa ele envenenado Menos mal né Então vamos começar a usar aqui a Ultra Bola Ficou Ficou Beleza Caturamos o Reliquente galera Ok Capturamos um Reliquente Vamos voltar lá para Aliás agora Eu não posso usar o Vamos sair daqui do fundo do mar E agora vamos voar lá para Mosdip Ah não ele está comigo Ele está aqui Oita Cadê ele? Aqui está o Clamper e aqui está o Reliquente Beleza Agora a gente vai procurar o E-Lord galera E para fazer com que ele apareça É mais ou menos aqui Próximo a rotar Cento e É por aqui ó Cento e vinte e sete e vinte e oito Nessa parte normalmente A gente consegue capturar o E-Lord Então vamos para lá Tá bom Vamos lá galera Atrás do nosso E-Lord Vamos usar o Repelente Cadê? 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 Repelente Beleza A gente vai descendo aqui Com muita calma Olha só Rota 127 Desce mais A gente chega aqui na rota 128 E aí desce mais um pouco E é nessa parte aqui galera É Estamos aqui na parte que normalmente Aparece o E-Lord Então é só ter um pouco de paciência E vamos ficar rodando aqui Deixa eu colocar logo o Manectra aqui na frente né Caraca Aí tá Olha só galera O E-Lord Nossa Foi rapidinho hein Muito bem Apareceu Onda do Trovão nele Eu não Acho que eu não posso Eu vou dar um save aqui Deixa eu ver Se eu der uma mordida Mata não Não mata É Bolsa Cadê? Ultra bola Vamos tentar capturar o E-Lord Nossa Escapou Vamos mais uma vez E capturamos galera Muito fácil Mas muito fácil mesmo Capturamos o nosso Pokémon Baleia E nossa Olha ele é grande E agora temos os dois Pokémons necessários Para capturar o Trio Regi né De aparecer um Tentacool Então vamos voltar lá para a Mosdip Vamos lá Beleza pessoal Tá aqui Vamos dar uma olhada aqui Nosos Pokémons né Temos o Relicante E o E-Lord Pokémons que serão úteis lá na frente Para a gente despertar o Trio Regi né Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo curtíssimo De Pokémon Emerald No próximo vídeo sim Estaremos na Liga Pokémon Assim eu espero E espero que vocês tenham gostado Obrigado a você que assistiu Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal E fique por dentro dos vídeos Que eu venho a trazer É Então Valeu E falou galera Até o próximo vídeo Estaremos na Liga Pokémon Fui Tchau